Eu tenho 73 anos, e como eu falei, devo ter entre 35 e 40 exposições individuais ao longo desse período. E eu estou chegando a uma maturidade pictórica que só os artistas, os pintores mais velhos conseguem. Eu estou conseguindo unir, não somente todos os elementos que eu tinha no passado, mas estou conseguindo utilizá-los em termos que criam mais tensões e os espaços tendem a ser projetivos para a frente. Mas, no mesmo tempo, eu tenho esse lado figurativo meu e gosto de trabalhar figurativo em termos de espaços de tamanhos menores, basicamente desenhos. Os desenhos são todos uma certa homenagem a Matisse. Matisse, ele está em todo o meu trabalho. Toda hora, as cores, os padrões, o jeito de lidar com o espaço absolutamente achapado e o volumétrico, tudo está Matisse. Matisse, aprendi tudo isso do Matisse e de um outro cara que também aprendi tudo de Matisse, um outro cara de Califórnia chamado Debencourt. Cada 10, 15 anos eu fico cansado do que estou fazendo, lembrando que o que eu estava fazendo anteriormente, eu deixei várias questões em aberto e finalmente decido voltar para lidar com essas questões, tanto na figuração quanto aqui. Música Música